amazônia implacável 2 e passando agora aqui no igarapé veloso já que estamos no igarapé veloso vou aproveitar para agradecer a minha família em especial a minha irmã Pamela a minha irmã Priscila e a minha mãe que hoje são membros do canal aqui é quando fala que a família apoia é isso que vemos então é um oferecimento a minha família hoje agradecimento especial E caso você queira fazer assim com os meus familiares e quiser nos apoiar é só clicar aqui embaixo na telinha no seja membro é R$ 14,99 por mês você tem direito a participar de um grupo exclusivo do WhatsApp e assistir os vídeos quase que em primeira mão antes que qualquer outra pessoa assista então dê essa força aí para gente se você puder e se você quiser nos ajudar aí é R$ 14,99 por mês e desde já agradecemos mesmo assim porque cada visualização cada curtida e quatro como cada comentário nos ajuda também aqui na plataforma do YouTube e aí e aí e aí e aí e aí e finalmente chegamos a famosa Toquinha que é o outro acampamento do pessoal que faz manutenção aqui no aqui na estrada aqui eles tem alojamento do restaurante e água gelada e agora nós estamos chegando próximo aqui a um caso que o Joel Silva da BR-39 já chegou a relatar e aí tinha sido um dia de chuva o caminhão foi para o barranco e deslizou e não conseguiu sair e carregou e agora estão fazendo a baldeação fora da 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 baldeação e o pessoal falou que está aí já desde domingo já foi dito aí já foi dito aí era esteira não era esteira de de compras é esteira de esteira mesmo de academia ele está indo lá para o para Santa Catarina como vocês viram aí já estão fazendo a baldeação de dos produtos nas esteiras tirando de um caminhão para o outro e bora seguir em homenagem ao nosso amigo Alex lá de Curitiba também conhecido como arqueiro da última expedição que fizemos então bora motocar aonde? eu estou vendo um macaquinha cadê? macaquinha se nasceu mais não pega ele aí buzina para ele mexer não quer mexer não pá pá ah ah eu vou abastecendo umas faltas eu acho que chegou a hora de arrumar bagagem aí o bolão assim vai arrumar bagagem porque está bagunçado a bagagem dele está uma zorra total ainda mais agora que ele não errou um buraco ele na água não mas nos buracos ele dá ali no meio né Lansky? mas tem um buraco vai correr para onde? está dentro do buraco você quer? eu quero descer já vou derrubar aproveitando o momento para mostrar para vocês os asfaltos remanescentes como se sente ó ó e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Chegamos na torre, paramos na torre e resolvemos ficar na torre. Eu já estou aqui preparando a janta. Hoje eu pretendo fazer macarrão com molho de sardinha e calabresa. Essa calabresa eu já estou trazendo lá desde realidade. É o segundo dia dela. Ela estava servindo mais para pescar. Eu já separei até outro pedaço aqui para me pescar. Para ver se futuramente eu vou pescar mais. E alguém está tentando montar um quebra-cabeça com as laranjas que ele pegou ali no pé. Hoje temos camarão com macarrão com calabresa ao molho de laranja. Ouviu, nego? Hoje o macarrão no molho de calabresa com... Com suco de laranja. Com suco de laranja. Enquanto isso... O gelé já está ali no poço. Tomando banho. Hoje o banho vai ser daquele modo lá. Parece que a água não está muito do jeito que ele gosta não. Já está gelado na pomba. Enquanto isso... As motos já estão aqui. Os outros foram ali no... No Rio Novo. No Seu Raimundo. Para ver se pega uma internet. Porque eles têm coisas de trabalho que precisa resolver. Então está o Matheus. O Neves. E o Mário. Então... Vamos embora. Eu vou botar no time lápis aqui. Para vocês verem a comida. E o banho ali atrás. Olha o fundo. E agora já está pronto a primeira parte. Eu fiz primeiro o molho. De sardinha. Com calabresa. Nego, eu quero água agora. Agora eu vou botar o macarrão para cozinar. Ultimamente a gente não está usando mais miojo. A gente está fazendo macarrão mesmo. Por quê? Sustenta mais miojo. Segundo diazinho. Para nós. O que é que leva aí? O que é que leva aí? Dá diferença que eu estou dando aula de cozinha. O que é que leva aí? Você quer a água aqui? Fica aí por enquanto. Já deu um jeito. Então, vamos continuar. Enquanto a água está esquentando aqui. Para fazer o macarrão. O molho de sardinha com calabresa e molho vermelho já está pronto. Agora eu vou mostrar para vocês ali o geleia catando água para tomar banho. Não é todo dia que ele toma banho que ele tem essa boa vontade para tomar, né? Ainda mais aqui no 319. Mas, quando esse milagre acontece é bom aproveitar. Para, você está filmando o meu corpite. Não fiz o meu corpite, não. É, senão eu posso acabar tendo concorrência, né? Não. A gente improvisou aqui, ó. Tinha uma peça aqui da Embratel. A gente improvisou, temos uma corda. Colocou um pezinho aqui. Aí a gente desce até no poço. Olha, na minha cabeça deve ter uns 10 metros. Não, até a água. É. A nossa corda tinha uns 8. Foi cortada um pedaço e tem mais esse pedaço. Uns 8 metros até a água. Mais ou menos. Eu calculo 10. Não, o cara corda, né? Quando eu comprei, eu comprei 8 metros. Mas você usou... Você cortou um pedaço antes? Eu não lembro onde eu cortei. Você falou para me cortar e pôr. Eu falei, corta a corda, corta a corda. Eu cortei. E é isso aí. É o banho de hoje. Sem banho, nós não ficamos. Aqui, para quem não sabe, é o metro. Ó. 1. Oh, caramba. 2. 3. 4. Aí, ó. Tá vendo? Eu comprei 6 metros. 5. E mais, eu tô assim, branco. Então, tiro o coisinho aqui, eu quero lavar minhas coisas. Então, nós vamos ver aqui, ó. O pôr do sol já se foi. Estamos na torre da Embratel. Que hoje em dia, já... Essa daqui, ela está desabitada. Não tem. Quem trabalhe nela. E aqui, ó. O pessoal, porque... Fica trancada. Eles abriram a lateral aqui. Dos arame. Vão ter que parir, mano. Que foi? Perdi a corda e perdi o que? Desamarrou. Não, não tem a mínima graça. Eu não tô dando risada. É engraçada. Já não bastava ele perder o único negócio de banho que tem. Ele ainda perdeu a corda junto. A mulher tem que laçar, ó. Você vai laçar com o que, meu bem? Com outra corda aqui, ó. Ficou grande. Não pode mexer pra ele afundar. Se ele afundar, ele tá fudido. Vamos lá, cara. Desamarrou. Fala aí. Não cabe não. É pouco. Mas amarra a corda e coisa, né? Já resolve. Mas dá pra... Coisar enrolar na corda. Esse gancho. E tentar trazer. Eu tô até arrumando minha roupa pra tomar banho. Sabe o que que é isso? É que você deixou a criança longe de um responsável. Quando a criança fica longe do responsável, ela faz as coisas assim mesmo. Né? Eu preciso tomar banho também que o negócio tá feio. Tá feio e pedido, né? Não é por falta de corda. Porque se juntar, tem corda. O único problema é... Conseguir pegar. Pegar um zolbrante que vocês têm lá, eu acho. Rapaz! De vez em quando ele pensa. Sempre pensa. Eu não sei o que eu falo, né? Como é que é o barulho? Não, o Cois. Tá. Vai lá o gancho que afunda lá, pô. O Biridó agora. Traga a manterra. Ah, Biridó. Traga a manterra. Tá vendo aí? O bicho é mais bruto que cois de mula. Mas ele falou, ué. Tá vendo? Pelo menos ele pensou. Bora ver. Se vai dar certo. Eita, caralho. O que foi? Eu tinha soltado ali e quase que eu esqueci. Ah, nego. Ah, nego. Para. Já colocou o anzol, já colocou tudo. Já não tá vendo nada. Deixa eu ir pra cá, ó. Dá pro bolanço, nego? Tá bom, só não. Tem que tomar um refletivo, né? Tem uma ideia, não. Segura aí. Não, solta aqui, bolanço. Eu vou soltar aí, ó. Não tá mais de lugar nenhum. Segura. O que tu vai fazer? Pra tu segurar a manterna pra ele. Não, bolanço. Não chega, não. Não chega assim, mano. Segura nas pernas do bolanço que chega. Não, chega que eu falo. Não, ali é uma garrafa, caralho. Não, mas... Tem que pescar dentro do tambor, lá. Dentro do tambor. Dentro do tambor? É. Ele também... Não é dentro, lá. A boca dele é aberta. Não dá, mas eu vou fazer o que dentro da boca dele. Não gosto de não estar junto, não. Não, não. Cadê outra coisa? Nem faz parte do nosso, querido. Aquela. Não, aquela garrafa lá, caralho. Tem que pescar o preto ali, ó. Deixar o cair, tá certo. Tá um preto, bolanço. Tá, já. Eu tô um preto aqui, caralho. Tá lá, eu tô do lado. É dentro, tem que ser dentro. Porque lá você vai pescar aquele ferro. Tá, não acorda. Tem que tentar outra lanterna que foca, não? Não. Não faz, hein? Só tem essa. Deixa eu tentar pegar outra ali. Pegou? Você bateu coisa, tá vendo lá, ó. Eu tô batendo no tambor. Eu precisava virar ele de cabeça pra baixo. E é cheio de água. Aí ele vai embora. Ah, ele vai fazer o quê? Como que eu vou saber se ele vai virar ou não? Não tô mentirando porra nenhuma. Não, não, não. Você não pode pegar no fundo dele. Isso tem que ser dentro dele. Tenta pôr dentro dele. A boca dele ali, ó. Eu não tô vendo a boca dele. Ele tá de boca pra baixo. Então, o bicho se virava aí de uma vez. Ah, então já era. Não, por isso tem que pisgar de uma alapara só. Ah, então tá. Esse aqui é o pescador. Esse aqui é o pescador, pô, Nandi. Vai, Logan. A minha água. Olha, eu acho que vocês vão ver se conseguiu ou não. Se o Bolandos que conseguiu tomar banho. Porque a minha água tá fervendo, já tá secando. E eu tenho que fazer o macarrão. A corda não tava dando. O Bolandos que achou uma outra corda ali nas coisas dele. E vamos tentar de novo. Vamos tentar. Não, ela tá aqui, ó. No canto direito. Daí. É, vamos lá, vamos lá. Segura. Vamos ver se a Natália consegue pescar alguma coisa aqui. É, daqui é o casal pescador, né? E eu aqui não. Pesco nada. Espera, agora deixa para a água. E se esse lar não se não gosta, você tá vindo segura também? Olha. Peguei, eu acho. E tá. Peguei uma garrafa. Sai fora, garoto. Ele já tá aqui em cima. Eu sei, meu bem. Acho que eu vou conseguir virar ele. Não, se virar ele afunda. Aí pronto, aí eu vou tomar a banha aqui. Maravilha. Vambora, pegar a água na abelha do... Ah, não, mas também não dá, porque a vazia tá lá embaixo. E pegar a água na abelha do riozinho ali. E ela tem uma vinha pra lá também. Tava vendo ela ali ali, a porra da corda. E aí? Ai, ai, ai. E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau. Pegou no balde. Não pode virar ele, né? Poxa, de repente vira, deve ter que acontecer logo. Ele já tava no fundo mesmo, né? A velha já passando. Caramba. Não pode deixar o fundo sozinho, que senão dá merda. Ainda mais fácil pegar a garrafa, porque... Pegar a garrafa, como você não sabe se o lapinete tem uma fábrica? Não, ela tem um pescocinho, ó, pra encaixar bem no pescocinho azul dela. Desgou a garrafa e nós fazemos a garrafa, um. Pegar a moto da mamãe na rua e a mamãe vai de volta. Pronto, não é fácil. Dá um arame aí, vamos procurar um arame, fazer... A camisa, nós faz um... Um cesto. Enfia por baixo, põe dentro e traz. Peguei a garrafa. Uma coisa eu não sei se eu peguei, mas eu peguei a garrafa e eu peguei. Peguei. Eu não sei o que que eu peguei. O mais difícil é conseguir. E eu já não tava filmando. Tava? Não. Só que eu tava. Pode vir aqui. Então eu vou tentar no balde agora, eu sou foda. Deixa eu tirar isso aqui que tá me agoniando. Tirar o quê? Ah, você também... Já tava em coma? É perigoso. Se eu achasse a coisa de volta... Me diz o bolanço que aqui a iluminação tá louça. Alguém tem uma lanterna com focagem aí, não? Tem. Presta, por favor. Derrubaram o balde lá dentro do poço. Derrubaram? Derrubaram. O único balde que tinha pra tomar banho. Quem foi? Começa com boi e termina com lance. Começa com jeto e termina com leia. Quem foi? Quem foi aí? Soltou da corda. Foi corda tudo lá pra dentro. Não conseguiu pescar a garrafa ainda. Tá, bora pro rio. O mais rápido possível. Não, não dá pra dar lá. Tentando pescar o... A cor? Peraí, 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 peraí. A corda. Vai, vai, vai. O teu tava mirando lá. A corda. Pega na corda. Eu já tava pegando lá. Já, já. Já peguei a corda lá. A sua. Foi a minha corda. Não, dá licença dele. Tá dando reflexo. Volta. A corda lá. Tá vendo a tua corda lá? Então, eu não tô vendo se é a minha. Não, caralho. É a corda do trem que tá lá embaixo, ué. Aonde? Olha lá, ó. Deixa eu ver se pega na sua vista e fica melhor. Joga em cima do balde. A lente. Ali, ó. Ela tá ali, ó. Peraí. Agora eu tô vendo. Ela tá do lado direito, eu tô vendo. É do seu lado aí. Não, do teu lado. Joga em cima do balde a lente dele. Não, não é não. É assim, mano. Não é a corda, não. Não, é sujeira. É sujeira. Sujeira do que, moço? Meu o! Dá estranho agora que eu vou... Faz e dá o balanço. Daqui, daqui agora que eu vou pegar estranho. Enrola assim, ó. Não tá dando balanço, nego. É porque não tá em volta do balde. Então, não tá. Dá pro bolar você agora? Dá agora, ó. Deixa eu tentar ver que agora eu tô vendo o trem. Tá diferente, pô. Vem. Não, segura aqui. Você vai sozinho? Precisa ver o trem, ué. Então vai. Olha o... Olha o... Amarrar alguém na corda aí vai descer lá embaixo. Acho que foi você, ué. Pode gravar isso aqui. Olha isso, cara. E não teve jeito. O balde foi-se embora. Tentou, tentou, tentou. Mas agora tem outro aqui. E não foi. Mas pelo menos eu consegui pegar uma garrafa de dois litros de água. Ainda bem, né, nego? Alguém pescou, né? É. Não vou falar nada. Não vou nem comentar. Três lanternas? Pra quê? Fazer a janta com três lanternas? Porque eu preciso de lanternas pra fazer a vida. Três? E você vai fazer o quê com sua água? Tomar banho. O menino vai tomar banho. Vai. Pega. Deixa eu ir embora aqui. Deixa eu ir embora. Porque eu já me estressei. Tô estressada agora. Vou ficar sem banho. Amarrar alguma coisa pra afundar? Hã? Amarrar alguma coisa pra afundar? Não. E é meu macarrão que já deve ter empapado já. Meu macarrão al dente eu tenho certeza que eu não vou conseguir fazer. Olha lá. Mas bora lá. Bora lá. Tchau. 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 Tá bom hein macarrão. Bom dia bom dia bom dia. Mais um dia na estrada Estamos na torre da Embratel próximo ao Raimundo 7' Hoje pretendemos chegar lá no Brasil. No km 169. Vamos pretender chegar. Nós estamos no 360. e sessenta e sete então vai dar menos de duzentos quilômetros vamos ver se nós conseguimos chegar lá motos arriadas é cavalo agora é não vou falar que é o cavalo não falou moto arriada é cavalo agora é as motos da arriada aqui na torre de Iberatel agora sim bora passar no Raimundo tomar café tomar aquele cafezão hein Bolasco mistão quente, queijo hein faz uns dias que eu achei um óleo pensei que era óleo né ai eu falei vamos dar óleo na corrente né ó óleo só que era graxa não era óleo é isso ai galera mais um dia ai top demais o calor vai imperar mais o dia como imperou novamente né só pra fazer o ultimo registro como é que era o banho o banho meu amigo foi de poço um baldão meu tchá tchá ai o balde que eu dei no poço ai a galera tem que tomar banho na garrafinha pet o Matheus até agora tá revoltado tá bravo mano que o corpicho dele teve que ser 380 garrafa pet pra dar banho nele mas isso ai então então no final de tudo nós não conseguimos pegar do tambor não conseguimos pegar que falou iríamos ver o banho tomando banho com um balde não pegou entrou afundou dentro do poço e a minha corda zero bala 8 metros de corda nova que eu paguei exatamente 1 real e 75 centavos o metro tava dentro do poço então é isso ai simbora simbora pro rolê lembrando do Afonso de Santo Antônio Jesus Bahia mais um dia na BR319 mais um dia na BR319 tchau 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 Ah, o cotô, o cotô, neguinho, o cotô! BR 319, mais uma vez. No Raimundo, e olha o café da manhã hoje, olha, olha. Ó, ovinhos, ovinhos, biscoitinho, ó, ovelhinho ali, esse tá bem velhinho mesmo, meu amigo. Hoje é tuduinho, o bolansquinho. Olha o Mateuzinho, o lansquinho, o bolansquinho, o nevezinho. Ai, meu amorzinho, você tá benzinho? Ai, hoje é tuduzinho. Hoje é a língua do inho, ai, nós fez amorzinho. Quando assim a pele bonita tá, a noite foi boa, hein? Miséria. Foi o calor, meu amigo. Calor em penilongo da labra. E barata. Ah, Oncotô, Oncotô. BR 319 no Raimundo. É isso aí. É isso aí, galera, aqui no restaurante do Raimundo, na BR 319. Tá ali o Raimundo, meu amigo, meu grande irmão. Raimundo, meu jovem, Deus te abençoe. Tudo de bom, agosto tá indo de volta, hein, Raimundo? Valeu, meu irmão. Olha lá, o restaurante do Raimundo. Passando a 319, é encontro marcado, é aqui no restaurante do Raimundo. Refijão de gelado, comida boa e wi-fi, né, Raimundo? É isso aí. Valeu, abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.